Música E aí meus amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Vocês que já conhecem o canal, vocês que não conhecem, que caíram aqui de paraquedas Esse é um canal de camisas de futebol, mas camisas do Juventus da Moca, um clube muito tradicional de São Paulo Um clube muito famoso no Brasil, se você não conhece, meu amigo, você está precisando aprender mais sobre futebol Mas não tem problema, porque a gente está aqui para compartilhar com vocês conhecimento, a gente também está aqui para aprender com vocês muita coisa E uma das possibilidades de aprender coisas e conhecer coisas e descobrir muita coisa interessante é aqui no unboxing Porque a gente abre e recebe as correspondências que a gente ganha aqui dos nossos amigos, colecionadores também Pessoas que negociam com a gente, que fazem os vários tipos de negócios Isso aqui é uma coisinha, que não é uma camisa, se for é uma camisa para bebê, para criancinha Então vamos ver o que é, foi mandado pelo Bernardo Bandeira de Melo do Rio de Janeiro, muito bem Vamos ver só aqui, eu tenho a minha ideia do que seja Como é que abre isso, porque eu lembro que eu falei com um rapaz, não sei se era esse Que deu problema lá no envio, teve que fazer de novo E vamos destruir aqui, porque acho que é resistente E faz parte também, faz parte também destruir as coisas, é gostoso Acho que as pessoas gostam de ver unboxing porque querem ver as pessoas sofrendo para abrir Gostam de ver as pessoas sofrendo para abrir as coisas, né Olha só, tanta caixa, tanta embalagem Para uma coisinha bem pequenininha que eu falei que não era uma camisa, mas era Uma camisa do Juventus, é um pequeno chaveirinho E o que me fez, o que me atraiu nesse caso, foi que esse chaveirinho aqui Ele é um chaveirinho que ele é um item oficial do clube Mas a camisetinha, bem legal, não só de camisas grandes, camisas de vestir, mas também camisas pequenininhas Não são camisinhas, mas são camisetinhas É feito também o manto juventino E a gente se vê no próximo vídeo com mais coisas para a gente abrir, coisas para a gente descobrir Até mais, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar o vídeo E se inscrever no canal também Até mais